J.F. Mais uma, mais uma, mais uma pro Brasil Vem, vem Mas é caçador, volta no baile do Mandela O peda, peda conhecido, predador de pereca As novinha perica, leva a surra na tcheca Leva a surra na tcheca, leva a surra na tcheca Mas é caçador, volta no baile do Mandela O peda é conhecido, predador de pereca As novinha perica, leva a surra na tcheca Leva a surra na tcheca, leva a surra na tcheca Eu, tu, nós, bapanela Onde chegou, é o predador de pereca Saber que a perica, divide essa tcheca Acerta com força pro menino da favela Eu, tu, nós, bapanela Onde chegou, é o predador de pereca Saber que a perica, divide essa tcheca Acerta com força pro menino da favela Chama na catraca Toca aí o anção linda Filho de trem, trem É pra bater no paredão Nós é caçador, volta no baile do Mandela O peda é conhecido, predador de pereca As novinha perica, leva a surra na tcheca Leva a surra na tcheca, leva a surra na tcheca Nós é caçador, volta no baile do Mandela O peda é conhecido, predador de pereca As novinha perica, leva a surra na tcheca Leva a surra na tcheca, leva a surra na tcheca Eu, tu, nós, bocanela Onde chegou as pegadoras de perereca Já pega, pega, divide essa tcheca Vai sentar com coisa, fudida da família Eu, tu, nós, bocanela Onde chegou as pegadoras de perereca Já pega, pega, divide essa tcheca Vai sentar com coisa, fudida da família Pra bater no paredão Ei, não me faça canções Que Alberto Vidal é pra bater o paredão